Nesta manhã, 13 mandados de prisão estão sendo cumpridos com uma operação da Polícia Civil deflagrada na região de Cáceres. Os alvos são acusados de envolvimento com tráfico de drogas e comércio de armas. Eu vou ao vivo conversar agora com o delegado regional de Cáceres, Dr. Igo Rafael Ferreira de Oliveira. Bom dia, doutor. Obrigado por atender a nossa equipe mais uma vez aqui do Cadeia. Conte-nos sobre essa importante operação aí em Cáceres, doutor, e na região. Bom dia, Renê. Bom dia a todos os telespectadores. Hoje, pela manhã, nas primeiras horas de amanhã, nós deflagramos aqui a Operação Resquício. Essa operação é um trabalho que vem sendo desenvolvido há pouco mais de um ano. Ele foi realizado a partir de uma prisão de outro integrante de uma facção criminosa. E a partir desse momento, toda a equipe da Polícia Judiciária Civil diligenciou, juntou elementos informativos e representou junto a 4ª vara criminal aqui de Cáceres por essas prisões. Ao todo foram cumpridos 13 prisões preventivas, 6 mandados de busca e 22 meninos cautelares diversas da prisão. Agora, doutor, esses 13 ficam à disposição da Justiça, mas todos já tinham aí um passado dentro da polícia ou não? Essa é a pergunta, né? Dos 13, 7 já estão presos, já são presos, já se encontram atrás das grades. Dos 5 que restaram, dos 6 que restaram, nós conseguimos prender 3 e fazer mais um flagrante de 2 que não tinham relação com a operação. Então, de dentro do sistema carcerário, alguns ainda continuam mantendo essa manutenção no tráfico de drogas e, hierarquicamente, determinando algumas situações aqui na cidade de Cáceres e dentro dos presídios. Então, supostamente, pertencem aí a facções, né? Não, perfeitamente. Todos eles são integrantes de uma organização criminosa, originária da cidade de São Paulo. As investigações deram conta que eles tinham uma estrutura organizada e hierarquizada para tráfico de drogas, para compra de comercialização de armas de fogo, bem como também para atentar contra a vida de outros inimigos. Aqui em Cáceres, esses crimes de homicídios, eles são sazonais, existem tempos de calmaria e existem tempos de que, vamos dizer assim, eles começam, as facções criminosas começam a se degladear, a entrar em conflito. Acho que da outra vez que falei aqui no programa, informei que nós tínhamos passado 64 dias sem homicídios e, a partir do dia 7 de agosto, essa trégua foi encerrada e começaram também a entrar em conflito. Então, já prevendo essas situações, nós deflagramos essa operação também, estamos com a do Canifron, da Polícia Militar, da Gerência de Combate ao Crime Organizado e estamos aí deflagrando essa operação hoje pela manhã para tentar coibir e elevar os índices de criminalidade aqui na cidade, região de Cáceres. Doutor Igor, obrigado pela sua participação mais uma vez, parabéns pelo belo trabalho. E é isso, tentar se antever a essa criminalidade que afronta cada vez mais a nossa sociedade. Bom dia, bom trabalho, doutor. Obrigado. Eu que agradeço, Renê. E, como sempre, coloco a Polícia Judiciária à disposição de toda a população, reiterando o nosso compromisso de que operações como essas, elas têm que ser rotineiras na nossa cidade para cada vez mais a gente tentar coibir ou pelo menos amenizar os efeitos das facções criminosas na nossa região. Tá, e doutor Igor falando com a gente, delegado regional da região de Cáceres, trazendo a informação dessa importante operação deflagrada. E como você viu, todos, todos fazem parte de uma organização criminosa.